Gorda, velha e feia. Pois é, vamos para a polêmica da semana. Paola Oliveira, ex-atriz global, modelo, fez muita coisa importante e legal na TV brasileira, também no cinema e no teatro, e sempre foi considerada uma das musas do Carnaval Brasileiro, no Rio de Janeiro ou em São Paulo e em qualquer lugar do Brasil. Essa semana ela participou dos ensaios do Carnaval do Rio, que está chegando e muita gente vai curtir. E aí, ela mostrou esse samba no pé. Confere. E aí, gostou ou não gostou? Por incrível que pareça, a Paola não foi atacada ou detonada por mulheres nem por gays. Quem detonou ela de verdade, principalmente naquela rede social do passarinho, foram homens considerados héteros, que não gostaram do samba da moça. E aí, ela está a mesma? Gorda? Ultrapassada? Acima da idade? Feia sim ou não? O que é que você acha? Deixa esse recado aqui no bloco social, que eu preciso saber. E aí, vamos lá.